Manda me diz que o samba tem pecado, que o samba corrida não deveria acabar Manda me diz que o samba tem cachaça, mistura de arrasa, mistura de cor Manda me diz que o samba tem mocata, é música barata, sem o balão Manda me diz que o samba tem cachaça, mistura de arrasa, 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 o o o o o o E aí Legenda por Sônia Ruberti